Música Boa noite meus queridos alunos, olha aí, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui através do canal Educação, na nossa linda disciplina eletiva que está aqui na tela para vocês ó, nas trilhas do Piauí Aventures. Iniciamos agora o segundo semestre, tá ok? E o projeto do nosso segundo semestre é ir até dezembro, vai dar certo. E essa primeira semana de agosto, vocês observaram que muitos professores realizaram uma revisão de um tema importante do primeiro semestre e eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Eu trouxe para vocês um tema importante do nosso primeiro semestre, é aquele conteúdo importantíssimo sobre geoturismo no estado do Piauí, já que a nossa disciplina vem abordando o que? as riquezas naturais, a questão cultural, questões também ligadas a ambientalmente se falando, socialmente se falando e vamos falar hoje de turismo, tá bom? Está aí na tela para vocês o tema da aula de hoje, geoturismo piauiense. Primeiro passo, você que acompanha nossas aulas aí do canal Educação, Organização, Foco, é importante, aí você vai lá no seu lindo materialzinho, no seu lindo caderno, localiza a disciplina de geografia, tá bom? Então, coloca lá a data de hoje, dia 4 do 8, coloca o tema da aula, geoturismo piauiense. Vamos lá. Rapidinho localizou a disciplina, colocou a data, colocou o tema e vamos à luta, não é? Vamos à luta. Galera, o tema da aula de hoje é falando sobre o turismo no estado do Piauí, um tema fantástico, um tema muito amplo e um tema que nós vamos ter notícias boas, notícias boas, porque o nosso estado tem muitas riquezas naturais de norte a sul. Essas duas fotos aí do lado, você já consegue comprovar isso. Nós temos um litoral pequeno, só são 66 quilômetros de litoral, mas ao mesmo tempo com muitas riquezas, muitas praias bonitas, preservadas. E também temos ao sul do estado do Piauí uma gigantesca riqueza natural, além das belezas naturais, inscrições rupestres, parques ambientais, relatos do homem mais antigo das Américas, na região de São Raimundo Nato, Museu do Homem Americano, Serra da Capivara. É muito rico, tem muitas rotas a serem exploradas no Piauí para a questão turística. Tá legal? Então tá aí, ó. O Piauí está do Nordeste brasileiro, conhecido por grandes parques nacionais. Dois grandes exemplos. Parque Nacional da Serra da Capivara, grandes ciclos arqueológicos, pinturas rupestres, e o Parque Nacional da Serra das Confusões, com gigantescas formações rochosas. Ambos na região da nossa linda área da Caatinga, clima semiárido. Muito bonito, muito bonito. Tá aí? Nosso primeiro slide, o que a gente tem que destacar? Lembrar desses dois grandes parques ambientais do estado do Piauí. Parque Nacional da Serra da Capivara, e também o Parque Nacional da Serra das Confusões. Da Serra das Confusões, ambos nessa região sul do estado do Piauí. Legal, né? Lembrando que nessa região era de ocorrência do bioma da Caatinga. Clima semiárido. Que muitas pessoas, por analisarem, se a região de clima árido ou semiárido, não tem biodiversidade. Tem sim. Tem muita biodiversidade. Tranquilo? Ok? Esse primeiro slide é só para que vocês tirem o print da tela. A partir de agora, nós vamos começar a ver com detalhes, Alguns locais, alguns pontos turísticos do estado do Piauí, Que tem grande, grande, grande potencial para a economia. Grande potencial para a economia. Maioli, por favor, próximo slide. Show de bola. Tá aí, ó. Dez pontos turísticos do estado do Piauí, Que são simplesmente imperdíveis. Eita, quando você tem aí a possibilidade de em umas férias visitar um local turístico, Que é importante, é legal, né? Muito massa. Se planeja, você se organiza. Galera, quem são os dez pontos turísticos? Dos dez pontos turísticos, eu separei alguns que vocês talvez já tenham visitado. Talvez já tenham visitado. E a gente sabe que hoje, alguns existem ainda, Mas pecam na questão da infraestrutura. Mas são parques importantes, Que guardam um legado histórico muito, muito, muito grande. Tá legal? Vamos começar a conhecer cada um deles, bora lá? Vamos lá. Primeiro, tá na tela. A partir de agora, é importante destacar algumas características. Só algumas características, duas ou três de cada um. Primeiro, coloca no lindo caderninho de vocês aí, ó. Parque Nacional da Serra da Capivara. Coloca no seu caderninho. Parque Nacional da Serra da Capivara. Show de bola, hein? Quem já conhece, quem já visitou a região, sabe da riqueza natural, histórica e arqueológica que nós temos lá. O que é que nós vamos ter que destacar sobre esse parque importantíssimo? É um local que nós encontramos... Vamos rapidinho aqui, vamos organizar, deixar bem bonitinho. Encontramos vertígios da presença humana, um dos locais mais antigos, que guardam vertígios da presença humana, capazes de mudar o que até então era ensinado nos livros de história sobre os primeiros humanos que habitaram quem? O nosso continente. Olha que dados impressionantes. 30 mil pinturas rupestres, aproximadamente. E é a maior concentração de sítios arqueológicos já encontrados no mundo, turma. Impressionante, não é? Mais de 30 mil pinturas rupestres. E temos lá a maior concentração de sítios arqueológicos encontrados no mundo. Serra da Capivara. Parque Nacional da Serra da Capivara. Região de São Raimundo Nato ali. Muito bonito, muito bonito. A Pedra Furada, um local muito bonito também da região. Quem é da região conhece ou já visitou. Merece aí uma atenção muito grande para que esse parque continue se mantendo, estruturando cada vez mais para atrair mais turistas. Direto e indiretamente circula a capital porque gera emprego na região. Empresas de turismo que atuam levando esses turistas até lá também geram emprego direto ou indiretamente. Massa, não? Então, está aí, galera. Um dos parques que a gente merece guardar essas características. Você coloca um caderninho Parque Nacional da Serra da Capivara e você destaca aí no seu caderninho que eu mostrei para vocês, tá bom? Vamos ligeirinho porque são 10, senão não dá tempo. Reloginho na tela, rapidinho. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto